Música Vocês estão fazendo parte desse momento. Você faz parte agora desse momento? Do show. Você veio assistir um show de hipnose, mas nesse momento você faz parte do show. Na verdade você faz parte de uma banda. É? De uma banda. Você faz parte de uma banda. É? Talvez você saiba tocar algum instrumento ou talvez não, mas isso não importa, porque hoje você sabe tocar muito bem o instrumento que você mais gosta. O instrumento que você mais gosta você sabe tocar muito bem, independentemente de você saber tocar esse instrumento ou não. Daqui a pouco, não, agora eu vou contar de um até três. Quando eu chegar no número três, você vai, de olhos fechados, segurar o instrumento que você mais gosta. Quando eu chegar no número três, você vai simplesmente, de olhos fechados, segurar o instrumento que você mais gosta, porque você faz parte dessa banda hoje para tocar para esse público maravilhoso do Teatro Santo Agostinho. Um, dois, três. De olhos fechados, só segura o seu instrumento. Isso, violão, guitarra, cada um com o seu instrumento, só segura. Isso, bateria. Tem instrumento que a gente não conhece, tá, pessoal? É normal. Isso, cada um com o seu instrumento. Segura, segura, só segura. Segura, isso. Antes de começar a tocar, você precisa afinar o seu instrumento. Então, afina o seu instrumento agora. Aí, ó, tô falando, tem instrumento que a gente não conhece, tá? Olha lá, é violão. É, não sei aqui. É, é afina, só afina, isso. É, afina, isso. Instrumentos afinados, você faz parte de uma banda de jazz e começa a tocar. Vai, toca, vai, toca, 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 toca. Olha lá, toca, vai, 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 toca, isso, vai. Vai violão, vai violão, vai, 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 toca, isso. Eu não sei o que que é, ainda. Ainda eu não sei, eu tô tentando descobrir. Vai, toca, isso, vai, toca, toca, isso, vai violão. Toca, 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 toca. É vocalista, acho. É, toca, isso, vai, é pandeiro, acho que é pandeiro, é isso, vai. É o contrabaixo, isso, vai, é o violino, é lindo, lindo, é. Vamos lá, vamos lá, banda. Vamos dar o ritmo, vamos dar o ritmo pro rock. Agora pro rock, vai, agora é o rock, vai. Agora é o rock, vai, toca, toca, toca. Vai, 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 vocal, vai, vocal, vai, 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 toca. Toca, toca, vai, vai, toca, toca, toca. Toca, 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 toca. Toca, 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 toca. Vai. Toca o instrumento, vai. Sentada, vai, aí, toca, toca. Toca, 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 isso, vai. Isso, vai, toca, toca Vamos, presta atenção, banda, presta atenção Inverte a mão, inverte a mão Inverte, inverte Inverte a mão, inverte a mão Inverte, inverte, inverte Vai, inverte Vai Inverte, inverte Isso, vai Eu não sei também, querida Inverte Presta atenção, banda Presta atenção, é o mesmo instrumento é o mesmo instrumento, só que em vez de tocar com a mão, você toca com os pés, toca com o pé, com o pé, com o pé, com o pé, toca com o pé, toca com os pés, é o mesmo instrumento, toca com o pé, 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 isso vai, vamos mudar o ritmo, vamos mudar o ritmo agora, É o sertanejo, vai, é com o pé É o sertanejo com o pé Sertanejo com o pé, vai, vai É o sertanejo com o pé, vai Vai, vai, isso, vai Eu acho que era vocal aqui, vai, é com o pé, vai É vocal com o pé Vai Presta atenção, mana, é com o pé, é com o pé Presta atenção A gente vai tocar de uma forma diferente agora Presta atenção, de uma forma diferente É o vocal ali Presta atenção É o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento, banda Presta atenção Só que em vez de tocar com o pé Olha aqui, ó Você vai tocar com a bunda É com a bunda Faz cada dia de hoje É com a bunda, toca com a bunda Vai, vai, vai Faz cada dia de hoje É com a bunda Toca com a bunda Vai, vai Faz cada dia de hoje Faz cada dia de hoje Toca É com a bunda Faz cada dia de hoje Faz cada dia de hoje 3, 2, 1, olhos abertos Que isso Olha, Isabel Faz cada dia de hoje